Então vamos lá. Hoje eu vou fazer a introdução do nosso curso de desenvolvimento de games. A gente vai ver um pouquinho sobre a história dos jogos, a história dos games, também com um pouco de contextualização para o Brasil, tá bom? A gente vai ver aqui a história de consoles e de games, o conteúdo dessa aula, e também a história da pirataria no Brasil e no mundo também. Eu acredito que muitos países combatiam mais fortemente a pirataria nos anos atrás de games, então para alguns países essa parte aqui da apresentação não se aplica. Mas para nós aqui vocês vão ver que vai aparecer até bem familiar, vocês vão ter conhecimento de algumas partes aqui que eu vou falar. E eu vou falar desses assuntos intercalando em ordem cronológica, tá? Então, começando aqui eu vou falar um pouquinho dos games, eu não vou falar aqui dos primórdios do videogame, até porque era uma história já bem conhecida, que os videogames começaram em laboratórios de pesquisa e tal, mas eu vou começar aqui mais da parte comercial mesmo, quando os videogames chegaram para as pessoas. Então, muita gente conhece os videogames a partir dos arcades, que são dos anos 70 e 80 começando a aparecer aí. Até um pouco antes tinha aquelas máquinas de Bimble, que eram os precursores dessas máquinas aqui. Mas o videogame, ele é o... no sentido de ter uma tela com a apresentação dos gráficos, coisas assim que a gente conhece dos anos 70 e 80. Naquela época, se vocês já assistiram aquele seriado Todo Mundo Odeia o Cris, ele fala que para você jogar videogame, você tinha que sair de casa. Em casa, pouca gente tinha videogame. Às vezes os pais tinham, naquela época, uma superstição de que o videogame estragava a televisão, a tela, você ficava muito parado na mesma tela, queimava os pixels. Assim, até poderia acontecer isso, mas era difícil, né? Porque a gente não ficava no mesmo jogo o dia inteiro e todo dia. A gente tinha vários jogos diferentes com várias cores. Os gráficos eram bem estáticos naquela época, para não falar a verdade dos jogos, mas você tinha que jogar muito tempo com a mesma tela mesmo, para queimar. E hoje em dia também as telas de plasma também queimam, né? Aí, agora com respeito... Ao mesmo tempo que apareceram os videogames, os consoles de TV eram muito simples, né? Esse é um console que se chama Vodicei. Vodicei, ele também era conhecido como... O adversário dele era o Pong, que ficou mais conhecido aqui no Brasil. Vodicei, ele era uma versão um pouquinho mais sofisticada, que você conseguia colocar alguns adesivos na frente da tela da TV, e ele mudava um pouquinho a programação, e supostamente aparecia um jogo diferente. Então você meio que colocava um adesivo na tela da TV mesmo, para você ver o jogo de maneira diferente, e ser um jogo diferente. Você escolhia o jogo de acordo com o cartucho, que colocava dentro dessa parte marronzinha aqui. O cartucho nem tinha capa, tá? Era quase um chip na sua mão direto, que encaixava aqui. E aí cada um deles mudava um pouquinho a maneira como se jogava. E aqui eram os controles, né? Que você fazia, vertical e horizontal. Você girava essas duas bolinhas. Aí nos anos 80, essa foi a conhecida como segunda geração dos videogames, e foi... Essas duas aí foram conhecidas na época da Idade de Ouro dos videogames. Tinha outras versões, tá? E eu não vou colocar todas as versões e superversões de videogames, de consoles aqui, conforme a gente for falando. Mas assim, o Atari, ele foi um... Esse é o Atari 2800, ele é um dos mais conhecidos do mundo, e na época eu cheguei a jogar bastante esse videogame aqui, quando era bem pequeno. Eu tive um Atari, acho que um similar ao Atari, um paralelo, porque aqui no Brasil tinha milhões deles, e não era pirataria considerada, porque o Brasil conseguia produzir e montar as peças pra formar um videogame igual. E aí eles vendiam vários clones do Atari. Eu cheguei a ter também esse Odyssey aqui. Esse Odyssey, pra falar a verdade, ele era um pouquinho melhor que o Atari, os jogos eram mais interessantes, tinha um pouquinho mais capacidade, ele tinha um teclado, dava pra você digitar mesmo, escrever coisas. Mas era um pouco limitado ainda o que você podia fazer, não chegava a ser um computador. E nesse meio tempo, surgiram também os computadores, né? Aí, alguns aqui pra vocês saberem, esse daqui é o Commodore 64, esse daqui é um Atari também, Atari 800 esse daqui, esse daqui é um Apple II. E esses três computadores, eles eram usados muito como videogames. Mas nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não chegou muito disso daqui. Mas tinham jogos já de qualidade um pouco superior aos do Atari. Aí, essa linha de baixo tem as próximas gerações. Nos anos 80 apareceu aqui também o MSX, aqui no Brasil ficou muito famoso. O pessoal que tinha aqui, essas duas são duas entradas de cartucho, esses caras também tinham suporte pra cartucho, disquete, né? Mas alguns você tinha que comprar os periféricos, não vinha. E aqui dava pra você ligar uma TV ou uma monitor. Esses computadores mais antigos não vinham, não vinha com tela. Esse aqui também não, dava pra você ligar no monitor, ou numa televisão. Esse MSX, ele vinha com o BASIC, que era um sistema operacional que dava pra programar nele. E duas entradas de cartucho, eu tinha amigos que eles tinham entrada pra cassete, fita cassete, que você conseguia gravar programas na fita cassete e reproduzir. Tinha até um leitor de jogos e de programas em vinil, disco de vinil. E tinha um amigo meu que tinha naquela época. e ele usava pra gravar as coisas. Era um mundo impressionante isso daqui, né? No Brasil foi muito conhecido, o Seyer foi pouco. E depois dele já vinha os PCs. Esse daqui é um 286, é o primeiro computador que eu tive e foi um 286. Quer dizer, na verdade nem era meu, era do meu irmão mais velho. E, enfim, aí os jogos que tinham aqui já eram mais sofisticados também que o Atari. E eu não vou falar muito mais de PCs, porque os PCs, assim, é mais difícil de a gente falar de gerações. Mas eles continuam com jogos até hoje, né? E vão acompanhando as tecnologias dos videogames. E nessa época, o que existia de pirataria, né? Vamos falar um pouquinho. Anos 80 e 90, a gente falava muito sobre pirataria de jogos de PC. ou de videogame. Era o quê? Era na base da cópia, tá? Tinha alguns videogames que eles tinham algumas proteções de cópia e as proteções principais que eles tinham naquela época eram um manual do jogo. Eles colocavam, assim, diga qual é a terceira palavra na quarta página do manual. Aí você tinha que falar, escrever lá qual era a palavra que estava escrito em inglês. E aí você passava lá, você não te podia continuar jogando. Tinha um jogo que chamava 4D Box, que era um jogo de box e perguntava assim, qual é o nome do boxeador dessa foto? Aí aparecia um boxeador na foto, você tinha que procurar esse boxeador no manual e dizer quem que ele era. Só que aí, obviamente, o que o pessoal fazia? Eles copiavam partes do manual que apareciam nas telas de proteção nos próprios jogos, junto com o jogo. Em um arquivo texto, por exemplo. Não era foto, porque era muito grande uma foto e quase não cabia informação no sketch. Então a gente, vamos dizer assim, via muito isso acontecer. Outra coisa que o pessoal fazia era tentar desbloquear mesmo. Eles ou removiam a parte que pedia a senha ou fazia com que a senha fosse sempre aceita. Eles hackeavam o jogo mesmo. Tinha essas opções aí de pirataria e a pirataria muitas vezes era feita de amigo pra amigo, tá? A gente dificilmente ou comprava um jogo pirata naquela época. A gente chegava, por exemplo, eu chegava na escola e fazia isso. O meu amigo falava qual jogo você tem? Eu falava tem esse, esse, esse. Ah, copia aí pra mim, eu te dou o sketch. Era assim que a gente fazia. Aí ele copiava o sketch e no outro dia ele te entregava o sketch com a cópia. Aí você fazia a mesma coisa com o sketch dele com os seus jogos. Bom, aí nos anos 80 ainda começou a terceira geração que foi a ressurreição dos videogames. Por quê? Em 93 houve o que a gente chamou de crash dos videogames. Os jogos começaram a ficar muito parecidos principalmente os de Atari. Mas aí principalmente o Nintendo, né? Esse NES aqui ele revolucionou os jogos. Ele começou a criar jogos diferentes com o potencial que esse videogame tinha. Junto com ele também tinha o PC Engine que aqui no Brasil era conhecido como TurboGrafx. Ele era um videogame bem menos famoso e os dois que mais vendiam eram esses dois. O Master System que até hoje tem pra vender pela Tectoy aqui no Brasil e o Nintendo. Eu não vou falar muito aqui de títulos de jogos mas só pra vocês terem uma ideia nessa época que começou muitos jogos que são famosos hoje. A Nintendo ela tem os jogos por exemplo do Zelda o primeiro jogo o segundo de Zelda foram no Nintendo no 2Bs, tá? Mesma coisa por exemplo o Sonic não começou no Master System começou no Mega Drive mas tinha o Sonic no Master System o Alex Kidd também talvez vocês conheçam. Mas assim historicamente a Nintendo conseguiu e aprendeu a explorar muito melhor os seus títulos do que a Sega. A Sega ela tinha títulos muito bons que depois as continuações infelizmente eles acabaram estragando na maioria das vezes. Tem algumas exceções que as continuações dos jogos foram boas mas a Nintendo é profissional nisso. Só a gente vê o caso do próprio Zelda do Pokémon do Mario Bros e é muita coisa muitos jogos que até hoje o pessoal gosta muito Mario Kart também então eles conseguiram aproveitar os títulos que eles tinham fazendo todas as continuações sendo continuações divertidas e muitas vezes na sequência. Quanto ao Mega Drive ele fazia jogos assim o Sega por exemplo o Alex Kidd mas eles conseguiram criar vários Alex Kidd mas muitas vezes o jogo não tinha nada a ver com o original por exemplo Alex Kidd em Miracle World Alex Kidd em Shinobi World Alex Kidd em High Tech World são jogos totalmente diferentes enfim eles acabaram perdendo um pouco com isso vou voltar a falar da Sega a quarta geração foi essa essa talvez seja a que eu mais joguei nos anos 90 o meu primeiro videogame depois do Atari foi o Mega Drive eu tive esse e depois eu troquei por esse o Mega Drive no Brasil chegou com muito jogo muito jogo bom e uma carta na manga que a Sega tinha naquela época que os jogos dele eram de fliperama então eles adaptaram muito jogo de fliperama para o videogame ficou muito famoso porque como eu disse o pessoal tinha que sair de casa para jogar nessa época os videogames começaram a começar a ter alguma capacidade que os fliperamas tinham os jogos de fliperama não eram iguais no videogame mas eles eram com uma jogabilidade muito boa e a Nintendo ela também tentou fazer alguma coisa assim trazer alguns jogos de fliperama mas ela não tinha jogos de fliperama a Sega ela tinha jogos para fliperama ela trabalhou muito com arcade desde o começo dela então essa aí foi uma vantagem que ela saiu na frente com o Mega Drive enquanto que o Super Nintendo ele começou a ter um pouco mais famoso ele saiu depois que o Mega Drive mas os jogos que na minha opinião eles começaram a se destacar mais eles foram melhores depois no final dos consoles e nessa geração também apareceram os primeiros videogames portáteis que é o Game Boy e o Game Gear provavelmente vocês não ouviram falar do Game Gear mas o Game Gear nessa mesma época que o Game Boy tinha uma tela verde monocromática o Game Gear já tinha tela colorida e funcionava todos os jogos de Master System puxa era sensacional esse videogame eu cheguei a jogar que tinha um amigo meu que tinha qual que era uma desvantagem dele a bateria não durava nada só que existia tinha como você comprar um adaptador que você ligava ele na tomada direto então você podia jogar ele em qualquer lugar teoricamente que tivesse uma tomada já era um avanço em relação aos que você precisava de uma televisão porque na época você não tinha uma televisão em cada quarto como a gente tem hoje dificilmente uma casa tinha mais de duas televisões uma televisão era o comum nos anos 90 pelo menos no Brasil e aí você ter um videogame que você pode jogar fora da TV além de o seu pai não encher o saco não é porque ele ia ficar com medo de você queimar a televisão dele a tela dele você podia jogar à vontade onde você quisesse desde que tivesse uma tomada perto eu dei o boy jogos dele eram bem mais simples do que o do game nem se comparam nessa época que saiu um pouquinho no final da época dos anos 90 começou um outro tipo de pirataria começaram a aparecer as primeiras fitas piratas eles conseguiram hackear os videogames e vender fitas piratas na primeira geração de Master System na segunda geração e na terceira até o Master System e o Nintendo não tinha jogo pirata era muito difícil você achar tinha de outros parceiros que revendiam aqui no Brasil até o Phantom System que copiava o Nintendo mas ele não era ilegal ele ainda era produzido aqui daquele mesmo jeito que o Atari e também os primeiros emuladores começaram a aparecer para computador para esses joguinhos mais anteriores isso aí foi considerado pirataria também na época então assim, ficou por um tempo esses jogos nas lojas e depois o governo brasileiro começou a combater a pirataria mais de perto com polícia mesmo enquanto isso nos arcades, os arcades evoluíram mais rápido que os videogames como eu disse então até essa geração valia muito a pena ainda a gente sair de casa para jogar o pessoal gostava muito, era divertido a gente saia e ia jogar fora de casa e gastava dinheiro mas o que importa né, e se vocês podem olhar aqui ó, esse Turtles que tem aqui ele é um jogo que dava para jogar com quatro pessoas, tinha quatro joysticks esse aqui dava para jogar com três e naquela época não existia videogame que você jogava com mais de duas pessoas então a gente sair para jogar quatro pessoas ao mesmo tempo era a sensação, todo mundo queria ir jogar a gente não tinha dinheiro para jogar né, porque a ficha era caríssima mas a gente chorava, tentava dar um jeito lá para arrumar um dinheirinho para jogar um pouquinho e perdia rápido né, os jogos no fliperama eram um nível super difícil e também aí, o que que aconteceu? o auge do fliperama foram esses jogos de luta como começou com o Street Fighter 2 não começou com ele, mas popularizou demais, viralizou com Street Fighter 2 e depois o Mortal Kombat nessa época inclusive do Mortal Kombat começou a questão de censurar os jogos porque o Mortal Kombat ele jorrava sangue na tela né e a criançadinha lá de oito anos jogando, eu era um deles então aí surgiu também essa questão aí na história dos videogames isso daqui viralizou tanto que tinha competição o pessoal amava jogar esse tipo de coisa né já avivou muito os videogames fora depois surgiu a versão para Super Nintendo de Street Fighter 2 ela era quase tão boa quanto de fliperama tanto que assim, depois que surgiu essa versão fliperama de Street Fighter 2 menos gente começou a jogar só quem já jogava no fliperama bastante aqui continuou depois deles veio a próxima geração, a quinta tem muitos videogames que eu não estou mostrando aqui né e os adaptadores aos outros jogames como Sega CD etc eu não vou mostrar aqui tá mas e também variações dos jogames versão 1, 2 e 3, Slinga etc mas esses daqui são os principais que surgiram na época tá e a gente pode ver aqui que nessa quinta geração o Nintendo foi para a Nintendo 64 o Atari fez o último a tentativa de um console dela que era o Jaguar e esses dois aqui eram os últimos videogames que apareceram com fita ao mesmo tempo a Panasonic fez o 3DO que é um videogame que também não fez muito sucesso nem o Jaguar e esses dois eles foram lançados antes dos outros desses outros três aqui de cima e esse daqui é um outro TurboGrafx que apareceu depois que foi o último também que a empresa deles tentaram fazer eu esqueci o nome agora da empresa mas enfim esses três aqui de baixo eles são perdedores eles quase não tiveram jogos e tiveram poucos jogos e enfim não eram não ficaram muito populares mas assim essa versão aqui essa geração de videogames ela inovou numa coisa elas começaram a usar CDs esses três videogames usavam CDs esse daqui na verdade eu nunca vi eu nem sei como é que era a mídia deles mas enfim esses três aqui eles eram com CD eu cheguei a jogar os três na verdade o Saturno eu só vi eu nunca cheguei a jogar eu joguei em 3DO e joguei em Playstation eu tinha o Playstation esse foi o último videogame que eu tive por incrível que pareça muito embora eu goste de games eu nunca mais tive um videogame em casa esse foi o último e eu comprei desse modelo mesmo eu comprei porque eu gostava muito da época do Final Fantasy na série Final Fantasy 7 era um clássico então eles revolucionaram por começar a usar CDs mas aí o que aconteceu depois dessa geração surgiu voltando aqui um pouquinho o Playstation ele detonou o Nintendo 64 e o Sega Saturn ele foi o campeão de vendas e muito embora o Nintendo 64 ele ainda tenha sido um resultado razoável para a Nintendo o Sega Saturn foi um desastre eles ainda estavam portando jogos de arcade são os mais famosos deles aí a próxima geração a sexta apareceram esses talvez vocês já conheçam um pouco melhor o Gamecube eu nunca joguei eu joguei no emulador o Dreamcast eu também nunca joguei o Playstation 2 aí tinha muito e o Xbox também tinha bastante aqui no Brasil esses dois aqui que apareceram e o que que acontece o Dreamcast alguns brasileiros tinham acho que a geração um pouco antes de vocês ou até a de vocês chegou a ter um pouco alguns chegaram a ter esses dois videogames esse daqui ele revolucionou por ser um dos primeiros a usar a internet tá nas conexões foi um projeto audacioso porque as internets ainda eram lentas em geral talvez nos países de primeiro mundo ainda não dava pra usar mas aqui no Brasil era muito era internet discada ainda pouca gente tinha internet rápida no começo dos anos 2000 a mídia aqui continua sendo né ou CD ou DVD então o Playstation 2 ele tinha leitor de DVD isso aí rendeu a ele de novo a liderança do mercado de longe tanto o Playstation 1 quanto o Playstation 2 eles foram os absolutos líderes e aqui é o que sepultou a seda de uma vez por todas também foi o último console delas elas se voltaram mais para desenvolvimento de jogos e de arcade e nesse meio tempo o Game Boy ele tinha o Game Boy Color que a gente nem conta como sendo um adicional porque era o mesmo hardware praticamente e aqui o Game Boy Advanced e aí eles lançaram o próximo e eles não tiveram muita competição aqui nessa época nesse meio tempo do Playstation 1 e 2 olha o que aconteceu né a galera vendia jogo pirata a rodo aqui no Brasil a gente conhecia muito isso daí e muita gente comprava e nem sabia que era que era jogo pirata você ia na banquinha do camelô e comprava eu quero um jogo de Xbox 360 tem essa meia dúzia aqui por 5 reais você vai levar de baseada dois não funcionavam mas estava bom então aí o pessoal comprava muito assim a pirataria cresceu bastante nessa época aí veio a sétima geração Playstation 3 foi um foi uma mudança completa do paradigma mas os videogames antigos porque eles começaram a usar um chip Cell que era um um chip era um PowerPC com 6 processadores secundários que pouca gente sabia programar eu fiz um curso disso daí na época mas nunca cheguei a usar também o pessoal comprava o Playstation 2 para fazer pesquisa que achavam que era muito interessante o processador deles de tão poderoso que era e não tinha nada muito comparável a placa gráfica era super rudimentar naquela época aí nesse paralelo a ele saiu o Xbox 360 que talvez tenha sido um pouco mais famoso que o Playstation 3 para alguns países e o Nintendo ela resolveu ir para outra linha ela inovou de novo agora trazendo a parte mais de mobilidade e o Xbox 360 ela tinha também o o Netic para detectar movimentos acho que o Xbox também já tinha eu não tenho certeza agora não me lembro mas enfim esse videogame ele foi mais para o lado de vamos vender para família enquanto que esses dois aqui tinham os hardware mais avançados mesmo junto com isso a Nintendo continuou líder no mercado de portáteis sendo que o Playstation ele tentou ali um PSP com jogos de Playstation 1 teve algum sucesso mas o Nintendo DS definitivamente foi mais avançado por conta dos títulos que ele tinha e nessa versão aqui o Playstation 3 também começou a usar o Blu-ray esse console aqui ele foi super difícil de piratear e talvez seja uma das razões que o Xbox 360 ele vendeu mais no Brasil talvez eu não sei exatamente as estatísticas mas pelo que eu conheci das pessoas eu vi que eles tinham mais Xbox 360 é uma opinião pessoal mas eu vi que dava para piratear até certo ponto eles podiam te banir da comunidade mas você podia continuar jogando em casa sem jogar online se você modificasse o videogame e aí surgiram começaram a surgir até matérias sobre isso em 2009 apareceu por que o Playstation 3 se deu tão bem na luta contra a pirataria esse site se vocês quiserem acessar vocês vão ver lá uma das razões é o Blu-ray e alguns sistemas mecanismos de segurança um dos primeiros que ficaram muito fortes foi a do Dreamcast tanto é que fazem acho que quatro anos atrás no máximo que começaram a criar emuladores de Dreamcast já existia isso era muito difícil você burlar o sistema deles e conseguir funcionar alguma coisa eu não sei como é que está o estado da emulação mas era um videogame já com uma proteção mais forte enquanto que Playstation 3 a gente nunca ouviu falar de pirataria para Playstation 3 pelo menos não sei se existe mas não que eu tenha ouvido falar e aí parece que eles tinham meio que resolvido isso paralelamente em 97 a 2006 teve uma febre muito grande do que a gente chamava de jogos em rede o pessoal gostava muito de jogos de tiro aí o Doom ele ficou muito famoso nessa época o Duke Nukem enfim teve vários deles que foram os precursores dos jogos de tiro de hoje tipo Halo etc e também tinha os jogos de estratégia como Starcraft Warcraft tinha também os primeiros a Blizzard tem vários títulos nessa linha e o pessoal tinha que ter uma rede de computadores para jogar agora a questão é que não existia muito a rede na internet ainda mas como eu disse as conexões eram lentas até 2006 ainda estava um pouco forte começaram a surgir as land houses que a gente chamava depois foram diminuindo e nem sei se existe mais isso daí hoje em dia mas o pessoal ia na land house para jogar ou nas universidades eles não deixavam mas a gente jogava na universidade a gente jogava no laboratório de computadores da universidade então a gente pegava instalava um joguinho pirata lá e jogava porque a outra alternativa que a gente tinha era pegar o nosso desktop grandão como dessa imagem aí ou até maiores e todo mundo levar os desktops numa mesma casa a gente ligar em rede quando alguém tinha um coteador que não era coisa comum naquela época às vezes a gente tentava ligar a rede computador a computador já ligava dois um com o outro já era jogar de dois já era legal quando alguém tinha mais de uma placa de rede dava pra ligar três no mesmo jogo era meio difícil de configurar mas aí a gente conseguia bom em 2004 em diante com o advento dos smartphones aí começaram a aparecer também os jogos pra smartphones e os jogos pra redes sociais com o advento também das redes sociais isso daí virou moda até hoje hoje em dia muitos dos jogos são pra tablets pra celulares e pra web então essa é a maior parte de produção de jogos hoje disparado do que os consoles já mudou então no começo o que começou com o arcade foi para consoles pra computadores e agora está em navegadores e redes sociais e celulares é o que a gente mais vê acontecendo como as pessoas mais usam e em 2007 ainda smartphones e tablets ganharam eu já tinha falado mas ganharam o maior impulso os mais afetados foram a Nintendo e a Sony e os seus consoles portáteis muito embora a Nintendo ela ainda conseguiu usar um que eu vou apresentar em seguida aqui bom a oitava geração de videogames nesse meio tempo foram esses o Wii U o Playstation 4 o Xbox One o PS Vita e o Nintendo DS 3D teve outros DS X, Y, Z, 2D Estrela mais etc que eu não vou entrar em detalhe aqui mas são muito semelhantes e essa geração aí ela ficou muito forte mas nos gráficos na parte de melhorar a qualidade dos jogos em si o Wii U já tentou ir mais para aquela parte também de mobilidade mas a gente já viu que ele não foi um sucesso muito grande nessa geração já tinha perdido um pouco o ar de novidade nesse tipo de videogame o PS Vita também não ganhou muito o mercado em comparação com o Nintendo 3DS ele foi o líder de mercado teve um pouco de venda o PS Vita mas não chegou a tanto e ainda mais aqui afetados de novo pelo que eu falei aqui pelos smartphones ninguém queria comprar mais um PS Vita só por causa do videogame antes todo mundo pensava em comprar um portátil só para poder levar e jogar no caminho agora com o celular no bolso o pessoal com o smartphone conseguiu jogar do mesmo jeito não é a mesma coisa mas já perdeu um pouco o do mercado e a pirataria por incrível que pareça ainda era grande nessa época se a gente fosse olhar 82% dos jogos vendidos no Brasil ainda pareceram serem piratas então muito embora o console tenha Playstation 3 vencido um pouco a batalha ainda existia grande pirataria de jogos no Brasil por isso até o sucesso limitado do PS3 aqui no Brasil em relação a outros lugares também a partir de ano 2000 ganhou muito impulso a parte de emulação e consoles retro hoje está bem na moda isso daí a gente vê que muita gente gosta de comprar e esses consoles pequenininhos tem centenas de jogos às vezes ou você pode comprar um Raspberry Pi e usar ele com controle de um joguinho antigo e emular e jogar em qualquer lugar que você quiser também celular também emula não é a mesma coisa por você não ter a sensibilidade tátil a não ser que você compra um joystick para o seu celular é uma adaptação e os arcades onde ficaram nessa época eles sumiram? não eles ainda existem mas eles misturaram meio o esquema parque de diversões para poder continuar vendendo então ninguém mais dificilmente alguém vai jogar um jogo de fliperama no arcade por causa só do jogo do lanche e dos botões eles querem mais eles querem uma arma de verdade para você mirar ou eles querem uma poltrona para você sentar no carro ou então alguma coisa como tem nesse desenho aqui no fundo que dá algum prêmio uma tentativa de ganhar algum prêmio enfim eles tentaram fazer isso e os próprios parques temáticos como a Disney o Hopi Hari eles tentaram inovar nisso também misturar eles fizeram um movimento contrário eles tinham mais brinquedos e eles misturaram a parte gráfica de vídeo e até colocaram videogames nos brinquedos que eles têm então eles tentaram inovar nisso então hoje em dia parques de diversão também podem ser considerados como videogames algumas atrações consoles atuais então estão aí os que acabaram de lançar esse ano o PS5 o Xbox Series X e o que já é um pouco mais antigo o Nintendo DS esses consoles atuais principalmente o PS5 e o Series X eles são muito famosos agora por eles estarem inserindo o IA inteligência artificial nos modelos deles foi o começo do advento da IA isso que é o maior diferencial deles porque a parte gráfica a parte de mídia a parte de interatividade rede social ele já tem muito forte das gerações anteriores então aí eles ficam nisso daí e o Nintendo a Nintendo ela foi pelo mercado de tentar fazer um híbrido entre portátil e também você poder usar na televisão eles tiveram algum sucesso venderam alguns títulos e ainda sobrevivem muito graças aos títulos exclusivos que eles têm do histórico que eles conseguiram continuar prorrogando com sucesso por fim a gente pergunta sobre a pirataria hoje então muita gente considera a emulação como sendo pirataria você poder usar os títulos do passado para rodar jogos no seu computador outros é uma questão meio polêmica então aí fica para vocês meditarem pensar um pouquinho nisso daí eles têm hoje em dia incrível como a quantidade de jogos antigos que você consegue pôr num console só e também hoje em dia muito se matou a pirataria por vender de uma maneira diferente hoje os jogos estão sendo monetizados por meio de vídeos de propagandas então as pessoas acabam pagando sem ter dinheiro elas pagam simplesmente utilizando o jogo muitas vezes elas acabam tendo uma propaganda lá que dá algum retorno para o desenvolvedor e essa é uma maneira que eu acho muito inteligente deles tentarem resolver esse problema alguns ainda acham que não é muito muito ético você fazer esse tipo de propaganda ainda mais para crianças e tal é uma questão também são duas questões que são interessantes para se conversar e sobre dialogar de como está a nossa utilização hoje em dia dos jogos eu vou parar aqui a apresentação e aí vocês vão poder fazer perguntas está